Oi amigão, joia, vocês estão indo para o jogo? Chega mais aqui, chega mais, eu vou, ó, presta atenção, hein, eu tenho dois ingressos para assistir um pouco o jogo, e atrás do gol, tá firme? Mas é, mas é, mas é, é certo, né? Ó, claro, eu acho que eu vou vender bagulho, não, não, meu, dois ingressos atrás do gol, ó, lá é 50 anos, e aqui comigo, esse é o novo, é a arena, essa é a arena, é? Mesa, vamos lá, Vitão, Vitão, então na hora, não rolando a gente não, né, com isso aqui, pegar o lagar, boa, vamos lá, vem cá, vamos, é a arena do Coringas, o que que ele vai fazer, o que ele vai aprontar? Pode pegar, pode pegar, pega? Não, sabe brincadeira, é isso aí, não, o que que está escrito aí? Está escrito ingresso. E o que que está escrito aqui? Vou, e aí? Vou, ah, 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 não, pera aí, mano, ah, não, você não pode jogar o dinheiro, hein? Mas também sabe o jogo agora, não, a gente tem o ingressoação no hate, pera aí, mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, perai, pera, 672, Não, não, não! Você também! Sai, sai! Olha lá, aqui ó, pode pegar dois ingressos atrás do gol. Você também, cara! Não! Você não é louco! Aqui você vai assistir o jogo com essa vista linda! Eu já assisti o jogo ali! Eu já assisti lá! Eu já assisti lá! Eu tinha o carro da cabeça! Você não pagou a vista linda! Pagou o salão! Aqui é só o jogo agora! Pega aí, ó! Pega aí, ó! Eu já vou pegar mais uma foto! Pega aí! Pega aí! Oi, meus companheiros! Estão indo pro estádio? Ele não fala português! Não fala português! Não! Você fala, né? Sim, sim! Aqui, dois ingressos! 20 reais! Atrás do gol! 20... 20... 20... Ah! Ok! Ok! Vamos lá! Dá grana! Dá grana! Ah! Ele recebe o dinheiro antes? Ah! Pode pegar! Pode pegar! Um! Dois ingressos! Atrás do gol! Não! Não! Aqui, ó! Dois! Aqui, ó! Atrás! Não! 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 Cor bouff. Não! Ah, que atrás do gol! Não! É preço de 500 lá. Ó a paisagem! Ó a paisagem, meu! Por 20... Eu quero água! P dallje! Pera! Deixa eu mostrar pra ela! Derrubou o dinheiro pra vocês! Eu vou devolver... Só que é o seguinte. Deixa eu mostrar pra eles! Tá para eles, né? Sai pra ele! Quala! Vai! Cáuac! Cáuac!